E aí Ah que isso que mania essa porra, meu irmão? Mano, eu to tentando entender como é que eu morri, mano Meu Deus, mano, esse cara é o pior da história, velho O pior, velho, da minha vida, ele morreu pra bicho Que porra é essa? Que porra foi isso? Não sei Me deve perder o botão, mano E 50 cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Você já imaginou? Você já imaginou ganhar 25 mil Tiber Coins? Tiber Black Jack Estarizando esse grande sorteio Então, se cadastro pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tiber Black Jack Aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro Tema de Black Jack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tiber Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Rádio Zot O melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do Tiber O Radizot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tiber Ainda não faz parte da comunidade Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizot.com.br Bem-vindo ao Black Talon Melhor servidor custom de Tiber da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Há um ação 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pra onde? Deixa eu pensar Vamos ter que ir embora Vai embora ali, pessoas Vai, ML, sobe, meu Deus do céu Aêêê, ML-121, galera Boa, demorou mais ver essa bagaça Tamo junto, valeu Quieta, já não dá pra ter uma noção muito boa, né Tem que estar ajeitando pra poder Opa, nossa, dropei tudo dele Tudo, 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 tudo Dropei, dropei Ancient White, Frozen Time, Guardian Boots, Party of Rune Chama Credo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aí não, Rod Manac Caralho, caralho Falcon Coife, mano Ué? Não, tô na live Tô na live, moleque Falcon Coife, moleque Falcon Coife, moleque Você trouxe sorte pra mim Eu trouxe sorte pra você Você tá doido, velho Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó, filho Não vou nem tirar, não vou nem tirar Cara, mas tio Ficou Ficou Ah, viado Nem foder Tá aqui, cara, moleque Vamos lá Vamos lá É o Skweaver, pra quem? Pra ninguém, porque pra mim não foi Ô, vocês querem que eu falo que é dropei ou não? Quero Sim Eldrick War Mace Que merda? Sabia, não? I'm running away Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.